Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Combate a osteoporose é intensificado neste mês. Atendimento do INSS em Rondônia será suspenso no próximo dia 30. Busca por crédito teve retração no mês de setembro. Dados da Polícia Civil indicam aumento no número de casos de violência contra a mulher. Novos medicamentos para hepatite C serão distribuídos em novembro. O FTA realiza a feira do vestibular. Ocorrências de incêndios causaram 18 mortes no Pará. 22% dos candidatos que irão fazer a prova do Enem ainda não verificaram o local de prova. No Brasil existem mais de 5 mil crianças e adolescentes esperando pela oportunidade de convivência familiar. E na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas fala sobre os direitos do consumidor em relação à telefonia móvel. Hoje é quarta-feira, 21 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Este mês é comemorado o Dia Mundial de Combate à Osteoporose, uma doença hereditária que afeta a estrutura óssea. A osteoporose é uma doença que leva à diminuição da massa óssea e causa o enfraquecimento dos ossos, provocando fraturas. Há inúmeras causas para a doença, entre elas a hereditariedade. Existem os fatores predisponentes da osteoporose. A hereditariedade, muitas vezes, família inteira, várias irmãs têm osteoporose. Alguns fatores ambientais, cigarro, a dieta, pessoas que consomem uma dieta muito pobre em cálcio, pode ter osteoporose no futuro, alcoolismo, uso de corticoide. Muitas pessoas que têm asma, que têm algumas doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, que usa corticoide ao longo da vida, pode vir a ter osteoporose quando têm idade acima de 40, 50 anos. Muitos pacientes não sabem que têm a doença, pois ela é silenciosa. As pessoas não sentem nada, muitas vezes com um grau de diminuição de massa óssea avançado. Só ocorre sintoma quando ocorre a fratura, que a manifestação vai ser a dor. O tratamento varia de acordo com o paciente, mas o método é o uso de medicamentos e exercícios físicos monitorados. A osteoporose atinge mais as pessoas do sexo feminino. Porque as mulheres, elas, desde o início da vida, fabricam menos osso do que o homem. Elas, na curva, já têm uma quantidade, um percentual de massa óssea um pouco menor do que o homem. Quando chega no período da menopausa, com a diminuição do estrógeno, há um incremento da perda da massa óssea. Normalmente, uma pessoa, a partir dos 35 anos, homens e mulheres perdem 0,5% por ano. Até 35 anos, todo mundo fabrica osso. A partir dos 35, todas as pessoas perdem 0,5% por ano. No período da menopausa, algumas mulheres chegam a perder 2 a 5% por ano. E isso leva 1, 2, até 5 anos naquele período perimenopausa. Se a mulher fabricou menos, ainda houve essa perda mais acelerada nesse período da menopausa, ela tem mais chance de ter uma massa óssea diminuída com relação ao homem. Boa parte da população paraense sabe que é preciso cuidados. Todo ano, inclusive, eu estou indo para a minha médica agora, levar meus exames. Graças a Deus está tudo ok. Todo ano faço meus exames para ver tudo, inclusive os ossos. E tomo medicação, não me descuido de cálcio. Por enquanto, eu estou só praticando exercício físico regularmente. Eu ainda não faço nenhum tipo de reposição de cálcio, mas procuro tomar bastante leite, iogurte e fazer exercício físico. Primeiro, teria que se ter uma educação alimentar, né? Uma reposição do cálcio através de ingestão de alimentos que contenham cálcio. Queijo, leite, acredito que seja mais ou menos isso. A reumatologista fala dos métodos corretos de prevenção da doença. Para prevenção, nós costumamos dizer que a osteoporose é uma doença da criança que se manifesta no adulto. Então, o importante é fabricar massa óssea. Desde criança, incentivar dieta rica em cálcio, vitamina D, pode pegar sol, mas hoje tem várias formulações de vitamina D, que você dosa a vitamina D e já faz a suplementação. Atividade física, é muito, muito importante a atividade física para fazer a manutenção, a fabricação da massa óssea, melhorar a massa óssea. Além de evitar os fatores de risco, cigarro, comer muita carne vermelha, alcoolismo, sedentarismo. Todas essas condições são fatores de risco para a osteoporose. E ainda falando em saúde, o atendimento do INSS em Rondônia será suspenso no próximo dia 30, Tâmela Almeida tem mais informações. O Instituto Nacional de Seguro Social em Rondônia irá suspender o atendimento na próxima sexta-feira, dia 30. De acordo com o órgão, a suspensão é devida à comemoração do Dia do Servidor Público no dia 28 de outubro e do Dia dos Finados no dia 2 de novembro. Segundo o INSS, o atendimento nas agências retornam na terça-feira, dia 3 de novembro, no horário de 7h30 às 15h30. Os segurados que desejarem marcar perícias ou saber mais informações sobre a Previdência Social podem acessar o site ou ligar na Central 135 no horário de 7h da manhã às 22h. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar desta homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui na cidade. Nosso WhatsApp é o 988023444 e toda segunda e sexta-feira nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias as fotos enviadas por você. Em nosso quadro de direitos de hoje vamos falar sobre a telefonia móvel. Você já teve algum problema com o seu plano de celular, limitações no uso de internet ou corte inesperado no pacote de ligações podem ferir o direito do consumidor. Para esclarecer dúvidas sobre este assunto, o advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina. Em vários estados aqui da região norte, essa situação tem se perpetuado, por exemplo, no estado do Acre e do Amapá. O doutor Paulo Barradas segue com a gente para lhe dar todos os detalhes dessa situação. Doutor Paulo, deixa a gente entender. Os PROCONs e também o Ministério Público, a Defensoria Pública de alguns estados estão entrando na justiça contra essas operadoras de celular por esses motivos do corte da internet. Isso é legal? Até que ponto? Exato. A rede de proteção ao consumidor tem se mobilizado para evitar ou para coibir a modificação de cláusulas contratuais de forma unilateral, só pelas operadoras. Ora, o contratado é uma determinada quantidade de minutos, o usuário ou consumidor não tem o controle da utilização desses minutos, algumas operadoras avisam quando já tem um bom tempo consumido e vai faltar um pouquinho, outras não. Ou seja, o consumidor não tem noção se o serviço que ele contratou é caro, porque ele não tem noção do tempo de consumo desses créditos para internet. E aí, antes, a velocidade era reduzida. E essa redução de velocidade é absolutamente legal e aceitável, porque quando a gente contrata um pacote, a gente contrata com uma velocidade e não é durante todo o período que nos é oferecida essa velocidade. Então, quando me é oferecido uma velocidade mais reduzida, mais baixa, eu tenho um crédito em velocidade que pode muito bem me ser ofertado ao final, quando cessar o limite de tempo que eu comprei, que eu adquiri. Mas não, as operadoras mudaram o contrato sozinhas, no sentido de acabaram-se os créditos ou acabou o tempo disponível, a operadora vai lá e corta e o consumidor fica sem acesso à internet. Isto é absolutamente ilegal, isto é um rompimento de contrato, isto é uma mudança unilateral e a justiça tem garantido, seja pela iniciativa dos PROCONs, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, a Defensoria tem garantido, a justiça tem garantido o direito do consumidor em ter segurança no contrato, em que o contrato seja firme e valioso, que ele tenha um... Ora, nós já estamos com o mercado fechado em poucas operadoras. Essas operadoras fazem o mesmo tipo de modificação contratual, é óbvio que o consumidor fica ao absoluto desamparo e isso não pode acontecer. O mercado, ele não é um local livre onde cada um faz o que quer. O mercado é um espaço de negociações e a negociação é legítima, o lucro é legítimo e a aquisição é legítima, desde que dentro da lei e cabe ao poder público organizar e orientar isso tudo aí e principalmente a defesa do consumidor. Isto é uma determinação constitucional, porque se ficar somente o contrato para atender o bel prazer das empresas que prestam o serviço, o consumidor vai pagar cada vez mais caro e tem um serviço cada vez pior. Já não basta que o serviço prestado para a América Latina, além de muito mais caro, é muito inferior ao serviço prestado, às vezes, pelas mesmas operadoras na Europa. Agora, doutor Paulo, é importante que o consumidor procure os órgãos de defesa para justamente ficar esclarecido e os órgãos de defesa, nesse caso aqui nesses estados, que se mobilizaram pela demanda, eram muitos consumidores que estavam com esse problema. Como é que a gente deve ficar atento? Quer dizer, eu estou usando a internet, eu vi que chegou aquela mensagem ou cortou o meu plano, eu já posso ficar em alerta, procurar um órgão? Sem dúvida alguma. Quando eu começar a ter problemas com a minha internet por conta da utilização já do meu tempo contratado e eu fico sem ela, eu devo imediatamente ir buscar a guarida, principalmente nos PROCONs. Os PROCONs são as portas de entrada e aí eu devo deixar registrada a minha indignação e registrado o meu protesto no PROCON. Isto vai fazer com que o PROCON tenha uma noção do quantitativo, de até onde isso está incomodando, isso está desrespeitando o direito do consumidor e aí ele tem condição de articular todas as ações necessárias, inclusive dentro do que manda a legislação e garantindo sempre, através inclusive de medidas liminares, o direito do consumidor em qualquer caso. A gente lembra também, doutor Paulo, que outra polêmica que envolve o uso das telefonias das operadoras é a questão do limite do tempo para uso dos créditos, né? A gente sabe daqueles telefones que são pré-pagos, que as pessoas utilizam aqueles cartões e tem um certo tempo de validade se não expira. Isso ainda é legal? Exato. É claro que se eu comprei uma determinada quantidade de crédito, eu não posso pretender usar além disto. Só que eu tenho o direito como consumidor, e é básico, hein? Direito à informação. Eu tenho o direito a ter acesso ao consumo dos meus créditos. Quanto tempo, a quantos minutos equivale ou corresponde àqueles créditos que eu estou comprando? Isto dificilmente o operador informa. Não existe uma medida que eu possa acompanhar do meu celular. E aí, de repente, eu sou surpreendido com o corte dos créditos. Essa presepada de operadora de não tem tempo para usar o crédito, que é isso. Quer dizer que quando eu compro um produto, eu tenho tempo para usar na minha casa, senão a empresa vai lá e tira o produto de volta? De forma alguma. Imagina você comprando uma água mineral, mas o dono da taberna diz a você, olha, da taberna, olha a idade, né? O dono do estabelecimento que lhe vende diz a você, olha, você vai comprar aqui, está aqui o seu copinho de água mineral, mas você tem um dia para consumir. Se você não consumir um dia, eu vou lá e pego de volta. Não existe isso. Isso é uma agressão ao consumidor. E isso se dá dentro do âmbito de um serviço que tem que ser tutelado pelo poder público, inclusive o poder público federal. Quando surgem problemas é porque a fiscalização do poder público federal, através das agências, no caso aí da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, ela tem sido abaixo do esperado, ela tem sido muito fraca, e por isso o consumidor tem que ir buscar a justiça, tem que ir buscar o PROCON, a Defensoria, o Ministério Público, a Delegacia. Enfim, quando o poder público não faz o seu serviço, através das agências que deviam fazer, infelizmente o consumidor fica ao desamparo e tem que buscar a rede de proteção. A gente sabe também que outro questionamento é quando, por exemplo, é a falha no serviço, né? Principalmente aqui no nosso estado, nas regiões mais longínquas, o serviço é muito ruim. Então a falha na hora da ligação, de ser completada ou não, o consumidor tem como questionar isso? O consumidor tem como questionar porque quando é contratado o serviço, o pagamento vai ser integral. Então o serviço tem que ser prestado da mesma forma, de forma integral. Se a minha empresa não vai cobrir uma determinada cidade, por exemplo, a empresa telefônica que eu elegi, dentre as poucas que nós temos e quase todas da mesma qualidade, muito baixa, não vai cobrir determinada cidade, vamos dizer que eu sou da cidade de, por exemplo, Capanema. E a minha empresa telefônica não tem cobertura completa em Capanema. Isso eu tenho que ser informado no momento em que eu estou adquirindo ou contratando o meu serviço telefônico. Porque eu tenho que saber que quando eu for para a minha cidade, eu não vou ter disponibilidade de utilizar o meu telefone. Mas elas nunca informam, elas dizem todas que são a maior cobertura, que a cobertura não tem limite. E o consumidor descobre, desolado, que é tudo conversa fiada. Que na verdade elas têm uma série de limitações e o consumidor que tem que pagar pelo mês todo de utilização quando é pós-pago e quando é pré-pago, que tem que pagar por uma quantidade de créditos, tem alguns momentos que ele não pode usar porque não tem a condição de usar. A verdade é a seguinte, se não tem competência suficiente para botar o serviço integralmente no mercado, não ponha, guarde o seu serviço, leve a sua empresa para o seu país de origem, nenhuma delas é brasileira, leve a sua empresa para o seu país de origem e faça lá o fornecimento desses serviços absolutamente irregulares, incompletos, mal prestados, lá no seu país de origem, porque aqui no Brasil a gente está dispensando esse tipo de serviço. Doutor Paulo, obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente aproveita para lembrar que as operadoras de telefonia, elas estão entre as principais na quantidade de queixas nos PROCONs de todo o Brasil. O doutor Paulo Barradas está aqui com a gente todas as quartas-feiras. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o 4006-9211. Marcos, é com você. E você pode também enviar perguntas para o advogado Paulo Barradas pelo nosso WhatsApp 988023444 e aqui no quadro de direitos ele irá responder a sua pergunta toda quarta-feira. 68 condutores tiveram suas carteiras nacionais de habilitação suspensas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre. A portaria foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Acre, segundo a publicação, os motoristas devem entregar os documentos de habilitação à corrigedoria do órgão para então começarem a cumprir as penalidades que podem variar de um mês até mais de um ano. E entre as infrações que motivaram as suspensões estão casos de direção sobre efeito de álcool e outras substâncias psicoativas e transporte ou condução de motocicletas sem o uso do capacete. E agora o assunto é economia. No Brasil a busca por crédito vem sofrendo baixa. Aqui na região norte o percentual de retração na procura chegou a 3,1%. Segundo Serasa, a procura por crédito teve queda de 3,9% no mês de setembro em comparação ao mês anterior. Em relação a setembro do ano passado, a procura por financiamento teve retração de 3,6%. Os principais fatores que levaram à redução na procura por crédito foi o aumento da taxa de desemprego e a queda nos níveis de confiança do consumidor. Por faixa de renda, a maior queda na procura entre setembro e agosto foi daqueles que ganham entre R$ 500 e R$ 1.000. A região norte teve retração de 3,1% na demanda do crédito no mês passado e a região sul foi a que mais reduziu, com retração de 7,5%. E ainda falando de economia, a crise que atinge a economia em todo o Brasil deve afetar de forma negativa a geração de empregos temporários de fim de ano no comércio amapaense. A estimativa é que a diminuição seja de até 50% em praticamente todos os setores, segundo informou a Câmara de Dirigentes Logistas no Amapá. A criação de vagas para as festas de fim de ano normalmente tem início em outubro e ganha força em novembro, mês que historicamente registra a maior geração de vagas formais no mercado, mais admissões e menos desligamentos no varejo amapaense. E agora vamos falar sobre violência. Dados da Polícia Civil indicam aumento no número de casos de violência contra a mulher. Até julho deste ano, foram registrados cerca de 4 mil ocorrências. A violência doméstica e familiar contra a mulher é uma realidade crescente no Pará. Segundo dados da Fundação Propaz, Só em 2014 houve um aumento de 177%, com quase 5 mil atendimentos. E a violência física liderou as ocorrências com 31,9%. Nós temos um quadro com número significativo de casos de violência doméstica, mas nós temos, paralelo a isso, também uma rede de atendimento muito forte. E entendemos que em razão dessa rede de proteção muito forte, é que as mulheres vítimas de violência doméstica se sentem motivadas a virem pedir a proteção do Estado. Não só a violência física, mas a psicológica e a moral também são consideradas formas de violência. Em agosto de 2015, o Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher registrou vários casos de violência doméstica, e 33% deles são em mulheres na faixa etária entre 40 e 55 anos. Para ajudar no combate da violência doméstica, o Núcleo de Enfrentamento lançou no início deste ano um site para orientar as vítimas e a sociedade de forma geral. Nós lançamos em fevereiro o subsite do nosso Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que é uma janelinha na página da internet, na página oficial do Ministério Público, onde você abre e conhece tudo que nós fazemos sobre violência doméstica, com os dados, inclusive, precisos de vítimas, de agressores, de bairros onde está sendo a maior incidência, artigos, então é uma porta e tem até o Fale Conosco, onde a pessoa, o cidadão que queira chegar próximo desta promotora ou da nossa equipe, tem esse canal, essa forma de comunicação. E voltamos a falar sobre saúde. A partir do mês de novembro, o Ministério da Saúde começará a distribuir dois novos medicamentos para hepatite C. O novo medicamento aumenta as chances de cura e diminui o tempo de tratamento. Os medicamentos já foram enviados ao Distrito Federal, e a partir do próximo mês começam a chegar aos demais estados brasileiros. Ao todo, 30 mil pessoas serão beneficiadas com o novo tratamento no período de um ano. O Ministério da Saúde também incorporou recentemente no SUS um novo exame para avaliar o grau de comprometimento do fígado dos pacientes com hepatite C. A elastrografia hepática ultrassônica irá facilitar o diagnóstico aos pacientes que irão utilizar estes novos medicamentos. Segundo o Ministério da Saúde, em todo o Brasil, cerca de um milhão e meio de pessoas estão infectadas pelo vírus da hepatite C. E você acompanha ainda nesta edição, o FPA realiza a Feira do Vestibular. Ocorrências de incêndios causaram 18 mortes no Pará. 22% dos candidatos que irão fazer a prova do Enem ainda não verificaram o local de prova. No Brasil, existem mais de 5 mil crianças e adolescentes esperando pela oportunidade de convivência familiar. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre educação. A Universidade Federal do Pará realiza até amanhã uma feira para orientar os candidatos ao vestibular sobre a escolha do curso. Curiosos, eles prestam atenção a cada explicação. Em um período decisivo, como o do vestibular, sobram dúvidas. Altera a tua movida, te dá dor de ouvido, problema na articulação. Estar em dúvida é aceitável. Afinal, só no campus Belém, a UFPA oferece 58 cursos. Para ajudar os futuros calouros, há 17 anos a Universidade promove a Feira do Vestibular. Isso é de suma importância, principalmente aquele jovem que está com dúvida, não conhece, alguém orientou, você vai fazer tal curso, e aí ele nem sabe direito que é aquele curso, aonde ele vai atuar. E aqui é o local, é o local para ele vir, tirar dúvida, esclarecer. Nos estandes, os próprios universitários explicam aos visitantes como funciona cada curso. Em enfermagem, a maior curiosidade é saber a diferença entre o curso e medicina. O curso de enfermagem é aquele olhar humano, humanizado, pois quem fica doente, a equipe de enfermagem é a que fica mais próxima diariamente desse usuário. Olhar para o outro e saber que aquele que está naquele momento precisa de cuidado, um dia pode ser você. Então, a gente associa o científico, tudo, tudo, em prol do restabelecimento e principalmente a prevenção, para que ele não precise ficar doente. Este grupo ficou encantado com o que viu na física. Eles me ensinaram aqui sobre uma técnica que eles colocaram, eles pegaram um pote e colocaram um elástico, e colocaram um parafuso, daí eles fizeram o parafuso rolar. Daí, ele ia e voltava, isso me surpreende, tipo, eu não acreditei que isso tinha lá dentro daquele pote. No estande de farmácia, valeu a criatividade para falar sobre os riscos do uso indiscriminado de remédios. Nós nos vestimos de caixinhas para que as pessoas parem, prestem atenção e que ouçam a mensagem que normalmente a gente faz na campanha 5 de maio, que é sobre alguma coisa sobre medicamentos, tipo uso racional, ou então chamando a atenção para a saúde mental, ou sobre medicamentos para reduzir a fome, que muita gente utiliza atualmente e que, de certa forma, são prejudiciais. A feira segue até o dia 22, mas as inscrições para o vestibular da UFPA até 16 de novembro. Eu convoco todos os estudantes da Grande Belém que venham até aqui, que possam tirar essas suas dúvidas, tragam seus amigos, não é apenas o estudante que vai fazer o vestibular agora, é o aluno do ensino médio, é o aluno do nono ano do fundamental, que vem aqui para poder ter uma noção do seu conhecimento diante do que está sendo exposto e aí sim, talvez, já encontrar um rumo para ele poder, na hora de optar, é esta profissão que eu quero. E aí ele pode. E ainda falando sobre educação, mais de 22% dos candidatos que irão fazer a prova do Enem em 2015 ainda não verificaram o local de prova. Até amanhã desta terça-feira, 22% dos candidatos, o que equivale a mais de 1 milhão e 700 mil pessoas, ainda não haviam acessado o cartão de confirmação do Enem. No total, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o sistema recebeu mais de 6 milhões de acessos. O cartão é o documento que confirma o endereço do local de prova, os dados pessoais e a opção de língua estrangeira feita pelo candidato. Este é o primeiro ano no qual os organizadores do exame não enviam os documentos pelos correios. Para saber o local onde irá realizar as provas do Enem, o candidato deve acessar o endereço www.inep.gov.br e informar o número do CPF e a senha para visualizar os dados. As provas do Enem acontecem no próximo sábado e domingo em todo o Brasil. Na semana passada, mais um incêndio atingiu inúmeras famílias no bairro do Guamá, aqui em Belém. Em 2015, as ocorrências de incêndios já causaram 18 mortes no estado. Dados do Corpo de Bombeiros apontam que já foram registrados mais de mil casos de incêndios. O incêndio ocorreu na passagem Albimiranda, no bairro do Guamá, em Belém. Foram 11 casas atingidas, afetando a vida de 15 famílias. Dona Tereza teve parte de sua casa danificada pelo incêndio. Ela foi um pouco danificada, não foi totalmente a casa todinha não, só um pouco danificada ela. Aí eu tenho que me mudar daí porque a estrutura está comprometida, né? Mas eu vou passar um tempo fora daí porque tem que ir por causa da estrutura da casa. O laudo da perícia ainda não saiu, mas o Corpo de Bombeiros levanta uma hipótese. Na maioria das vezes são casas de pequeno porte, a maioria delas em madeiras, uma muito próximas a outras, que vem a causar uma propagação muito mais rápida desse incêndio. E na maioria das vezes, não estou dizendo que é o caso, mas na maioria das vezes a gente observa aqui a questão de instalação elétrica mal dimensionada e com as temperaturas da tarde muito altas, a gente verifica o uso intenso de equipamentos de refrigeração, como ar-condicionado, ventiladores, que vem causando uma sobrecarga nas instalações elétricas que já são precárias dessas residências em áreas mais periféricas de Belém. Muitos moradores perderam seus pertences e recebem doações. Motivada pela solidariedade, dona Edila Mar cedeu sua casa como ponto de apoio. Ah, eu resolvi porque, pelo ato de humanidade, eu sou humana, eu vejo o sacrifício dele, vi, e também é como se tivesse pegado fogo na minha casa, o desespero. Então, como eu fui abençoada, eu sei que eles também foram abençoados, porque a gente está ajudando. Mas eu digo assim, porque foi bem perto da minha casa e poderia ter pego. Eu sei que outros também vão me ajudar. Em casos de incêndios, vários órgãos realizam um extenso trabalho em prol das vítimas, como é o caso da Defesa Civil e da FUNPAPA. Olha, na realidade, a Defesa Civil, ela entra para fazer o levantamento técnico das casas, quantas casas foram atingidas e qual é o risco que elas podem promover para a população. É dar todo o suporte social e técnico para que eles possam reerguer o mais rápido possível e sair dessa sensação de perda muito grande. O apoio que a FUNPAPA está dando para a família toda é sobre levantamento e cadastro de danos, quantas casas foram, quantas vítimas são, quantas famílias têm. E a decorrida, junto com a FUNPAPA, é sobre o cadastro, levantamento para o apoio alimentar. E também caminhar para os documentos que foram perdidos, queimados, para dar a entrada no processo do cheque moradia também. O corpo de bombeiros também é fundamental nesse trabalho. A primeira atuação nossa é verificar se tem vítima no local. Depois a gente vai para a questão de minimizar a questão dos prejuízos patrimoniais, os danos materiais. E depois do incêndio é acionado em até 48 horas a questão da perícia de incêndio, onde os peritos vêm até o local, fazem coleta de material, coletam depoimentos de moradores e verificam. E tem até 30 dias para dar um laudo pericial da provável causa de onde iniciou e como se iniciou o princípio de incêndio. O capitão do corpo de bombeiros dá algumas orientações para os moradores. Levando em consideração que a maior causa deles é a parte elétrica, a gente orienta a população como uma forma geral, tanto na parte de quem mora em casas de madeira, como em casas de alvenaria, que faça uma vez por ano, com o profissional habilitado, uma revisão na sua parte elétrica da sua residência, atualize a questão da bitola do fio para que seja compatível com a carga que aquela residência está recebendo e sempre que possível verificar junto à rede CELPA um melhoramento do padrão da sua energia. Para a vizinhança, resta ter cuidados. Eu sempre tive, mesmo antes de tudo isso, eu sempre tive muito cuidado na minha casa. Sempre que sair de casa, desligar tudo da estomada, verificar fogão, essas coisas tudinho, celular, tirar a carregada da estomada. E sempre que sentir algum cheiro de fumaça, correr atrás, saber o porquê, aonde é que está pegando fogo, alguma coisa que está queimando, para poder prevenir, porque a gente nunca sabe de onde é que vem. Assim como pode ser de lá, pode ser daqui mesmo. Então, a gente tem que estar se prevenindo da melhor maneira possível. Olha, a gente sempre tem o cuidado, inclusive quando tem cheiro de fumaça, alguma coisa, a gente já corre, já fica procurando de onde vem o foco, né? Mas a gente tem todo um cuidado para que isso não aconteça. Mesmo porque você vê agora o tempo está tão quente, quente, que qualquer coisinha, né, provoca um incêndio. Para as vítimas do incêndio, o momento é de recomeçar. É isso, a gente recupera, tu sabe. A pessoa não recuperava se fosse a vida. Os números de casos de malária no Pará reduziram 30% se comparado ao mesmo período de 2014, segundo dados que foram divulgados nesta terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde Pública. Entre janeiro a setembro de 2015, foram registrados 7.702 casos da doença, sendo que em 2014, neste mesmo período, o número de casos confirmados foi de 10.455. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos de locais da cidade que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 98802-3444. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, na capital paraense, o tempo ficará parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 34. Em Paragominas, no Nordeste Paraense, a previsão é que o tempo se mantém estável com possibilidade de chuvisco. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 37. E em Sinop, no Mato Grosso, a previsão é de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima prevista é de 26 graus e a máxima de 38. As obras do BRT na Avenida Augusto Montenegro terão um novo prazo para a conclusão. A prorrogação na entrega da obra manterá por mais tempo as alterações feitas no local. Segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo, o cumprimento do prazo foi inviabilizado pelo surgimento de interferências no local onde a obra do BRT é realizada. Desde o dia 19 de setembro, o trânsito foi interrompido totalmente no trecho da avenida que vai da rua WE2, no Conjunto Coab, até a Avenida Pedro Álvares Cabral, no Entroncamento. Os ônibus que seguem no sentido Coraci, Belém, com destino ao centro, pela Avenida Almirante Barroso, são desviados pela Rua da Marinha. Seguem pela Avenida Rodolfo Xermon e Tavares Bastos até chegar ao Almirante Barroso. Os ônibus que acessam o centro pela Avenida Pedro Álvares Cabral entram na WE2 e seguem pela passagem samaritana, depois a Avenida Adalva até Pedro Álvares Cabral. O prazo para a conclusão das obras encerrou no dia 19 de outubro, mas precisaram ser prorrogadas os serviços na via por mais 15 dias e a data de conclusão será no dia 15 de novembro. Existem vários grupos que querem manifestar a sua devoção à Rainha da Amazônia. A Romaria dos Corredores, por exemplo, mostra um aumento no número de corredores de rua na capital paraense. A procissão deve seguir em velocidade baixa para que os romeiros possam acompanhar com uma corrida leve. Qualquer pessoa pode participar da Romaria dos Corredores, não precisa de inscrição e não há vendas de camisas oficiais. No ano passado, de acordo com o Diese Pará, cerca de 2.500 pessoas participaram da procissão. Este ano, houve uma mudança no percurso. A Romaria sai da Praça Santuário às 5h30 da manhã, entra na Avenida Generalíssimo Deodoro e passa pela Avenida Conselheiro Furtado, travessa Padre Eutíquio, Praça da Bandeira e outras ruas do centro. A Romaria encerra com a chegada à Praça Santuário, onde haverá a bênção do arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! E viva a Nossa Senhora de Nazaré! Viva a Nossa Senhora de Nazaré! E a Romaria dos Corredores acontece neste sábado e terá início às 5h30 da manhã, com saída da Praça Santuário de Nazaré, em um percurso de mais de 7 quilômetros. E agora vamos falar de adoção. No Brasil, existem mais de 5 mil crianças e adolescentes esperando pela oportunidade da convivência familiar. No Pará, 68 estão cadastradas e mais de 800 estão em abrigos à espera de uma família. Vamos saber nesta reportagem como funciona o sistema de adoção aqui no Estado. A adoção é o ato legal perante a Justiça, pela qual famílias estabelecem um estado de filiação e paternidade com crianças ou adolescentes que estão na fila de espera. Isso foi o que fez a família de Dona Benecilda, que adotou o Daniel quando ele ainda era recém-nascido. A gente já vinha pensando, eu não podia ter filhos não, realmente eu nunca tive essa preocupação de ter filhos. A minha preocupação era muito estudar e o marido viajar, a gente ficava... E depois já comecei a trabalhar e não foquei muito em filhos. E de repente começou a surgir aquela ideia, vamos adotar o neném. E aí de repente, trabalhando uma colega, ela disse... Olha, a moça que trabalha lá em casa, ela está grávida, mas ela não vai poder criar o neném. E aí tu tem toda a condição, fica com o neném dela, ela não tem condição. E eu peguei realmente, isso já foi numa quinta-feira, ela ia ter neném, realmente já estava planejado mais ou menos para o final de semana, final de setembro. E eu disse, tá bom, vou pensar, vou falar com ele. Aí falei com o Frazão, ele disse, olha, é bom, bora ver, é uma coisa nova. A gente não tem experiência, mas vamos fazer isso juntos. E ele disse, não, a gente vai dar o básico que ele vai ter. Mas aí foi uma coisa legal, aí fui dar banho no Daniel, o Daniel morria de fome, chorava, chorava realmente, fomito, fomito. O Daniel era grande, nasceu com mais de 50 centímetros, era bem grandinho mesmo o Daniel. E foi uma coisa legal. E aí minha família aceitou numa boa, sabe, todo mundo deu apoio, aí todo mundo tinha que dar um presentinho, porque foi uma coisa rápida, realmente não tinha praticamente nada, mas foi gostoso. O processo de adoção pode demorar até um ano, devido aos trâmites legais e o estágio de adaptação. O adotando deve ser, no mínimo, 16 anos de diferença do adotado. E quem deseja seguir com o processo, deve seguir alguns passos. Pode ser tanto casal, então, qualquer pessoa acima de 18 anos, que, independente do estado civil, que queira se habilitar ao processo de adoção, pode ir se dirigir até uma vara da infância e juventude, mais próxima da sua residência, procurando a equipe multidisciplinar, a equipe psicossocial, para obter informações, tem que apresentar a documentação, cópia da RG, do CPF, comprovante de renda, atestado de idoneidade, física, de idoneidade moral, e também atestado de sanidade física e mental, comprovante de residência. E, a partir desse procedimento, a equipe vai acompanhar para serem declarados aptos depois, como pretendência à adoção. Eles vão indicar também o perfil daquela criança ou adolescente que pretendem adotar. E a vara faz um acompanhamento. A adoção dá a oportunidade de muitas crianças e adolescentes terem uma família. E quem passou por essa experiência garante que o sentimento é de gratidão. Foi gostoso, entendeu? Gostoso. E aí eu disse que eu sempre ia contar para o Daniel desde cedo, ele não ia esconder que o Daniel tinha sido adotado, não tinha motivo para esconder nenhum. E foi assim. Ele vem sempre acrescentar, sempre ele vem somar. Ele vem somar junto com a gente. É carinho, é amor que a gente tem, a gente quer dar mesmo, a gente sabe. Não interessa se ele é filho biológico, não interessa se ele veio de outra mulher, se pariu. Eu não vejo, eu nunca parei para pensar dessa forma, ele sabe disso. Quem tiver condições, quem tiver amor para dar, quem tiver muito carinho, eu acho que tem mais o que fazer isso mesmo. Minha relação com meus pais é a melhor possível. Eu não consigo imaginar essa relação sendo de outra maneira. Eles foram muito compreensíveis com todas as dúvidas que eu tive durante toda a vida, com tudo o que eu precisava. Desde que eu tenho memória, desde que eu tenho lembrança, é uma coisa com a qual eu cresci habituado. Então, a reação foi a mais natural possível. Foi crescer com o entendimento disso e acho que conforme eu ia crescendo, esse entendimento ia amadurecendo também, assim, do que significava. Mas, desde que eu era pequeno, desde que eu consigo ter lembrança, é uma coisa que eu sei, que me foi explicada. Tudo, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, é devido a tudo o que eles proporcionaram para mim. Eu nasci, de certa forma, eu cheguei na vida deles num momento que não era o mais confortável na situação deles e, apesar disso tudo, eles nunca faltaram recursos, nunca faltou esforço da parte dos dois. Tudo, tudo o que eu tento fazer é, de certa forma, tentar agradecer o que eles proporcionaram, sabe? E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie pelo nosso WhatsApp, 9 8802 3444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus